Hoje temos uma notícia ótima para dar para todo mundo sobre uma vacina promissora que pode estar chegando ainda esse ano. Hello, 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 eu sou o Gabriel e bem-vindo a mais um É o Papo Londres, gente. Ontem, na segunda-feira, dia 9 de novembro, foi anunciada uma ótima notícia, daquelas que a gente celebra e que o mundo está esperando. Uma vacina administrada pela Pfizer provou ser 90% eficaz contra a Covid-19 e pode ficar pronta em 2020. Isso não é maravilhoso, gente? Vamos fazer muitas retas aí para os cientistas e que isso dê muito certo. E ontem, no anúncio também, o Boris Johnson falou também sobre a vacina e dessa grande esperança que temos, mas enfatizou que não podemos contar com a vacina para curar e parar com a pandemia, pois os níveis estão aumentando cada vez mais e uma vacina aí ajudaria, lógico, mas ao longo prazo e não nessa segunda onda que assola o mundo e a Inglaterra também. Ele disse também que em Liverpool o exército está ajudando a fazer os testes em massa em 19 lugares e que isso também não é uma razão para pararmos de fazer o que a gente já faz, né, gente? Que é seguir as regrinhas do Covid de lavar as mãos, ter distanciamento, usar máscara, enfim. Tudo isso que a gente anda fazendo. Ele disse também que assim que a vacina for aprovada, ele vai fazer uma operação com o NHS para vacinar muitas pessoas aqui no Reino Unido, mas ele disse que é vital não relaxar por causa dessa notícia do sucesso da vacina e que é super importante continuar se cuidando e respeitando as regras do lockdown. Ele falou também que muitos obstáculos aí podem ocorrer ao longo do caminho, né, que essa vacina aí pode trazer e eu vou falar desses obstáculos mais para frente no vídeo. Essa parceria que a Pfizer, que é uma farmacêutica americana, fez em parceria com a empresa alemã BioNTech está sendo super bem sucedida e eles disseram que novos resultados da última fase de testes, né, que é a fase 3, mostrou ser super eficaz em mais de 90% dos participantes que não tiveram infecções pelo Covid-19 depois de uma semana da administração da segunda dose de imunização numa última análise aí de testes recentes. Essa análise, gente, avaliou que 94 dos mais de 43 mil voluntários que fazem parte dos testes foram infectados pela Covid, mas precisa de um número de 164 casos confirmados para dizer realmente que a vacina funciona. A empresa disse que vai continuar a estudo até que haja 164 casos de Covid entre os participantes e o Bill Gruber, um dos cientistas de vacinas da Pfizer, disse que esse número deve ser alcançado no início de dezembro, pois o número de casos nos Estados Unidos está muito alto. E segundo notícias e os próprios empresários da Pfizer, a imunização pode ficar pronta até o final de 2020. Será, gente? Ó, fingers crossed. E o presidente da Pfizer, o Albert Borla, disse que poderá fornecer cerca de 40 milhões de doses nos Estados Unidos se os testes da fase 3 continuarem conforme o esperado e se os órgãos reguladores como a FDA, que é o tipo de manvisa dos Estados Unidos, aprovarem o seu uso. As duas empresas farmacêuticas também disseram que até agora não acharam nenhuma preocupação de segurança e esperam, né, obter autorização de uso emergencial nos Estados Unidos ainda nesse mês. Olha quanta notícia boa e melhor ainda é saber que você aí está curtindo, gente, a gente aqui no nosso canal e os nossos vídeos. Então aproveita para dar um like, faz um comentário no vídeo que é muito importante, é super importante para a gente saber se você gostou do assunto. E logicamente, não deixe de se inscrever no nosso canal para não perder notícias boas iguais a essa. Olha, e quando eu vi essa notícia, né, ontem de manhã na rádio, eu fiquei bem feliz e os próprios veículos, né, de notícias e cientistas disseram que esse é um dia muito importante para a ciência e para a saúde pública. A gente fica aí com a esperança, né, lá em cima para tirar a gente dessa pandemia e dessas circunstâncias, né, que o mundo está vivendo, né, que está muito ruim atualmente para todo mundo. Outra notícia boa é a vitória do Biden, né, gente, nos Estados Unidos e esse card aqui em cima que eu vou deixar é para você dar uma olhada e entender o que muda aqui no Reino Unido com a vitória do Biden. Clica nesse vídeo aí depois para você dar uma olhada. A gente sabe realmente que o mundo mais do que nunca precisa de uma vacina, pois a gente está vendo tácios de infecção atingindo novos recordes, hospitais com capacidade já esgotadas de novo, né, para leitos aqui na Europa e até o Boris Johnson disse ontem que os hospitais aumentaram de 10 mil para 13 mil a capacidade de lotação. Então, tá feio o negócio e a economia, né, de todo mundo, gente, que tá aí, os países estão abrindo e fechando, né, a quarentena, tem restrição. Realmente, a notícia dessa vacina veio em boa hora. E, aproveitando o gancho, na semana que vem eu vou fazer um vídeo, né, vou falar sobre as vacinas que estão aí na fase 3 de teste, né, e que estão na corrida para serem distribuídas aí para o mundo. Fica ligado! A gente sabe que uma vacina demora anos e anos para ser aprovado, gente, tem que passar pelas fases de testagem, nas fases 1, 2 e 3, para ver se tem algum efeito colateral e se a imunização pode produzir uma resposta boa para a defesa do nosso corpo. Os testes são feitos aí primeiramente em animais e depois vão para os seres humanos e a fase 3 é a que requer milhares de pessoas para serem testadas. Então, por isso que demora muito tempo para sair uma vacina. Geralmente, gente, é de 2 a 4 anos aí, mas logicamente tudo isso está sendo feito com uma velocidade imensa devido à gravidade dessa pandemia. Para essa vacina da Pfizer ter feito, é preciso tomar duas doses com um gap, né, um intervalo de três semanas. Os testes que já foram feitos nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, na Argentina, África do Sul e na Turquia mostraram que 90% da proteção é atingida sete dias após a segunda dose. Então, no total, a proteção aí é alcançada depois de 28 dias da primeira dose. Olha que avanço espetacular, gente. E essas pessoas que foram voluntárias da vacina vão continuar a serem avaliadas por mais dois anos após a aplicação da segunda dose. A Pfizer acha que será aí capaz de fornecer 50 milhões de doses até o final desse ano e cerca de 1,3 bilhões de doses até o final de 2021. Porém, sempre tem uns probleminhas aí no caminho. O maior deles é a parte logística de transporte, porque a vacina tem que ficar armazenada a menos de 80 graus centígrados. Os países já estão crazy aí, né, pra comprarem, mas não podem iniciar ainda essas vacinações. Porém, o Boris anunciou ontem que o Reino Unido já fez um pedido de 40 milhões de doses, que seria o suficiente pra 20 milhões de pessoas, já que cada pessoa precisa de duas doses. Essa parceria aí da Pfizer com a BioNTech vem lá de março, então se você pensar, olha que rápido que isso aconteceu, gente. Então vamos esperar mais um pouco que notícias boas vão chegar logo, logo por esse mundão e esse vírus vai se lascar com certeza. O nome dessa vacina da Pfizer, da BioNTech, é a BNT-162B2. Os seus estudos começaram lá dia 27 de julho e mais de 43 mil participantes se inscreveram até o momento. E mais de 38 mil pessoas, aí quase 39 mil, já receberam uma segunda dose da vacina no dia 8 de novembro de 2020. 42% dos participantes são de partes diferentes do mundo e 30% dos participantes são dos Estados Unidos e de origens raciais aí diferentes e etnicamente diversas. Como eu já falei, espera-se que esse estudo atinja esse número de total aí de 164 casos, de 164 casos de Covid confirmados, pra que a análise seja realmente avaliada de acordo com as regras das empresas farmacêuticas e dos cientistas. A maneira que a vacina da Pfizer é feita é baseada em mRNA e basicamente é feita pela injeção de parte do código genético do vírus pra treinar o sistema imunológico da pessoa infectada e daí o corpo começa a produzir os anticorpos e daí uma outra parte do sistema imunológico, chamada de células T, começa a combater o coronavírus. Ai que saudades da minha aula de biologia, gente, pra falar a verdade, né? Eu adorava, tinha um professor tão bom que desenhava muito bem, sabe, aquelas células, os cromossomos, né? As partes do corpo, eu realmente achava muito legal, mas não deu certo seguir a carreira aí de biológicas. E, bom, devonando isso à parte, vamos voltar pro vídeo. Falando um pouco da BioNTech, que é a Bio Pharmaceutical New Technologies, ela é uma empresa de imunoterapia de última geração e é pioneira em novas terapias pra câncer e outras doenças graves. Ela tem aí muitos produtos e terapias baseados no E, no M, gente, é difícil falar, M, R, N, A, e que estão prontas aí pra uso. Então, resumindo, essas possíveis vacinas que essa empresa alemã pesquisa podem ajudar na cura de uma variedade de doenças infecciosas e de doenças do câncer. Tomara aí que eles façam muitas parcerias com as grandes empresas farmacêuticas por aí, igual fizeram com a Pfizer para ajudar a melhorar a saúde das pessoas. E o milagre da medicina, né, gente, que acontece, e dos cientistas. Vamos rezar pra eles. E é lógico que a Pfizer analisa muitos outros fatores, como a distribuição em massa, a logística pra transportação e alguns outros casos aí que possam ocorrer de efeitos colaterais, porque a vacina continua sendo monitorada nessas pessoas. Então, vamos ter um pouco mais de cautela e vamos continuar se prevenindo da melhor maneira possível, que é fazendo o que a gente já sabe. Lavando as mãos, passando álcool em gel, usando máscaras, fazendo distanciamento, evitando aglomerações e fazer a quarentena, né, gente, em países onde é necessário. Não vamos burlar a quarentena, ok? Olha, gente, tudo isso que estamos aí, a gente tá fazendo desde março, né, é até agora a melhor saída pra combater essa doença, esse vírus de se espalhar cada vez mais por esse mundão, né? Sai vírus! Eu espero que logo, logo, essa vacina traga mais boas notícias pra gente tentar se reconectar com o normal que a gente tinha lá no começo do ano e que saudade, né, gente, daquela época. That's it, guys, for today. I hope you stay safe. Fique bem. Dá um super like aí no vídeo. Se inscreve no nosso canal. And I'll see you soon in another video. Bye, guys. Até a próxima. Tchau, vírus. Bye, bye. Vaza. Vaza. Tchau, vírus. Tchau. 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 Bye.